E aí, pessoal, beleza? Vejamos, então, algumas operações entre conjuntos. Bom, as operações entre conjuntos, matematicamente falando, são muito parecidas com aquelas operações usuais que a gente conhece, soma, subtração, né? Multiplicação e divisão, não. Então, vejamos o seguinte, o que seria somar conjuntos? Bom, na verdade, a gente não vai usar esse símbolo de soma. Pode, tá? Somar conjuntos nada te impede de fazer isso daqui. Mas não é muito comum, a gente usa um sinônimo, que é o da união. Então, quando você quer somar conjuntos, na verdade, nós estamos unindo esses conjuntos, tá? Feito isso, então, vou apagar isso daqui. Porque nós iremos utilizar esse símbolo de U, né? União. Bom, no caso, o que seria você unir dois conjuntos? É, literalmente, você unir dois conjuntos. Você vai pegar todos os elementos de um conjunto, juntar com todos os elementos de outro conjunto e colocar todos eles num conjunto só. É isso. Bom, então, eu vou fazer isso. Ó, o conjunto A tem esses cinco elementos, o conjunto B tem esses quatro elementos aqui. Ok? Então, eu tenho que colocar um, dois, dois, três, quatro, quatro, cinco, cinco, seis. Todos esses em um conjunto só. Ah, então eu tenho que colocar dois, dois. É isso, então? Quer dizer que essa união vai ficar assim? Um, dois, dois, três, quatro, quatro, cinco, cinco, seis. É isso? Não. Tá? Quando a gente une em conjunto, a gente coloca um representante de cada elemento nesse conjunto. Seria mais ou menos o seguinte. Você montou aí um conjunto de animais. Aí você coloca lá dentro. Vaca. Qual vaca você colocou? Qualquer uma. Qualquer um que seja vaca vai entrar nesse conjunto. A mesma coisa para números. Então, a gente coloca um representante e somente um de cada. Então, a união de A com B é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quantos dois eu tenho lá? Não sei. Pode ser um ou infinitos. O que quer dizer o seguinte. Se você é dois, você entra nesse conjunto. Se você não é dois, você está fora. Tá certo? Ah, vamos fazer C união com E. Ó, C união com E. Então, eu vou juntar esses caras. Ok. Então, vai ficar um, cinco, seis, sete, oito. Ah, faz alguma diferença eu escrever um, sete, cinco, seis, oito? Não, não faz diferença nenhuma. Esses dois conjuntos são idênticos. Um conjunto não se diferencia de outro pela ordem de seus elementos, tá? A gente tem o hábito de escrever os números de maneira crescente. É um hábito, né? E se você ficar embaralhando demais, às vezes você precisa procurar um número e não vai encontrar, porque talvez você faça o batido. Então, eu aconselho a colocar em ordem crescente, tá? Vejamos outra coisinha aqui. Vejamos uma outra operação, então. Se eu fizer E união com F. Ok, estou juntando o conjunto E com nada. Se eu estou juntando o E com nada, o que eu tenho? E. Então, terei seis, sete, oito. Ou simplesmente E. A partir do momento que você obtém um conjunto que já tem nome no seu exercício, você pode usar esse próprio nome. E acaba sendo uma propriedade. Um conjunto unido com o vazio sempre será o conjunto. Tá? Faz sentido, não faz? Bom, será que a gente pode unir mais de dois conjuntos? Pode A união com C, união com D, união com L. Pode sim. A gente vai juntar todos os elementos desses quatro conjuntos em um conjunto só. Então, tem que ter 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, já está aqui dentro. D, 1 e 5, já está aqui dentro. E, 6, 7, 8. Então, teremos o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, mas peraí, esse K é a mesma coisa de juntar o A com o E. Sim. É a mesma coisa. Pode acontecer. Até porque é a mesma coisa porque o C e o D, ó, o C e o D já estão contidos em A. Então, você pode realizar duas operações com conjuntos diferentes. E eu tenho que ter a mesma coisa. Não tem nada a ver, não. Certo? Bom, vamos deixar a união um pouquinho de lado, que vai ser bem simples, né? Ah, passamos agora a chamada interseção de conjuntos. Interseção entre conjuntos é o quê? É um outro símbolo. É um U, só que de cabeça para baixo. Né? Então, o que é a interseção? Ela é diferente da união? É. Senão, seria uma outra operação, né? Ela é diferente no sentido de quê? Aqui nós vamos pegar os elementos que estão nos dois ao mesmo tempo. Quem está em A e B ao mesmo tempo? Ah, 2, 4 e 5. É isso. Ó. Ó, então passamos a interseção entre outros conjuntos. D e C. Qual é a interseção entre D e C? Ah, o 4 e 5. 4 e 5. Qual é a interseção entre D e E? Nada. Ó, não tem nenhum conjunto, nenhum elemento, perdão, que esteja nos dois ao mesmo tempo. Vazio. Ah, peraí. Vazio. Ué, esse cara é vazio. Eu poderia escrever que é igual a F? Poderia. Porque nesse conjunto, nesse exercício, o conjunto vazio recebeu o nome de F. Então, você pode colocar que isso aqui é igual a F. Não tem problema nenhum. Ah, e se eu fizer a interseção, por exemplo, de D com A? D, interseção com A. Vamos lá. É o 1 e o 5, né? Ah, então dá o próprio D. Você pode escrever assim? Pode. Porque tem nome. Ou você vem e escreve 1 e 5. Certo? Então, operação de união é você juntar todos os elementos num conjunto só. Operação de interseção é você pegar aquilo que tem em ambos. Certo? Em termos de diagrama de Venn, nós teríamos o quê? A união de dois conjuntos é representada com você literalmente colorindo todas as partes que você vai juntar um conjunto com outro. E o que seria a interseção? A interseção seria você colorir apenas aquilo que está nos dois ao mesmo tempo. Bom, seria exatamente isso daqui. Trazendo esses conjuntos para cá, ficaria o quê? Quem está na interseção de A com B? O 2, o 4 e o 5. 2, o 4 e o 5. Vamos lá. Né? Tem alguém que está só em A e não está em B? Tem. O 1. Tem alguém que está só em B e não está em A? Tem. O 6. Ó. Pronto. Então, eu mostrei para vocês como que a gente colora os diagramas ou como a gente poderia, por exemplo, construir um diagrama envolvendo esses dois conjuntos aqui. Bom, no mais, essas são as operações de união e interseção. Muito bem. Vejamos agora a operação diferença entre conjuntos. Bom, diferença menos, é isso? Sim, é exatamente assim que a gente representa. A gente quer fazer a diferença de A com B. A menos B. Existem alguns livros, alguns autores, que colocam assim. Esse símbolo, tá? Esse símbolo virado para cá. Porque esse símbolo virado para cá, ele já tem nome, né? É o tal que, contanto que, de maneira que, não é verdade? Então, essa é uma outra maneira de você representar a diferença. Eu prefiro... Assim. Mas vamos lá. Não vai ser uma simbologia que vai impedir a gente de aprender as coisas, né? Bom, o que seria A menos B? Teoricamente, quando você fala assim. 5 menos 3 é 2. Ok. Por quê? Porque você tirou 3 de dentro do 5, mas sobrou 2. Estou falando assim porque, em conjuntos, é exatamente isso que a gente faz. A menos B é você tirar o B de dentro do A. Vou falar de uma maneira diferente. A menos B é você tirar os Bs que existem aqui dentro. Vou falar de uma maneira diferente. A menos B é você retirar de A elementos de B que estão aqui dentro. Ah, então, peraí. Esse aqui é o conjunto A, esse aqui é o conjunto B. Então, como eu fiz A menos B, quais desses caras estão aqui dentro? O 2, o 4 e o 5. Ah, o 6 não está lá dentro. Então, eu não preciso tirar ele. O que vai sobrar, então? O 1 e o 3. Ah, mas e o 6? Fica de fora? Não, mas ele fica de fora. Ele não estava lá dentro. A operação é A menos B. Então, você tem, a princípio, 5 elementos. Desses 5 elementos, quais que eu vou retirar? 3 elementos. Vão sobrar 2. A operação de diferença, ela não acrescenta nenhum elemento. Ela apenas retira, certo? Olha, vejamos então C menos B. Olha lá. C menos B. Então, quer dizer que eu vou tirar os Bs daqui de dentro. Quem de B está aqui dentro? O 4 e o 5. Está vendo? Então, vai sobrar o 3. Ah, tá. Então, sempre sobra um elemento, se é que vão sobrar, do primeiro conjunto? Sim. Sempre será. Façamos D menos B. Ah, mas espera aí. D menos B, D é muito menor do que B. Não tem problema. Tá? O maçocinho é o mesmo. Vou tirar os elementos de B que estão aqui dentro. Então, quem de B está aqui dentro? 5. Vai sobrar 1. Ah, façamos agora E menos A. Então, os elementos de A que estiverem aqui dentro, eu vou retirar. E não tem ninguém de A aqui dentro. Fechou? Então, vai sobrar o conjunto E total. Sobrou todo mundo de E. Por quê? Porque eu não precisei tirar ninguém. Não tem ninguém de A aqui dentro. Ah, então, peraí. Estou começando a entender esse negócio. E se eu fizer C menos D? Vamos lá. C menos D. Então, os Ds que estiverem aqui dentro, eu vou tirar. Olha o 5 aqui dentro. Então, vai sobrar 3 e 4. Ué, pelo que eu entendi, então, você está tirando aqueles caras que estão ao mesmo tempo nos conjuntos, não é isso? Exatamente. Uma outra maneira de a gente entender essa diferença é o quê? A menos D. Vê quem é a interseção de A com D. Você vai lá no cantinho. Ah, a interseção de A com D. Peraí. Quem está nos dois ao mesmo tempo? 2, 4 e 5. Beleza. Então, você vai tirar esses caras de A. É isso. Quem que vai sobrar? O que sobraram, né? Depois que você tirou esses caras, vai sobrar os outros caras. Vamos pensar assim. Ah, e se eu fizesse, então, B menos A dá a mesma coisa que A menos D? Não necessariamente. Porque aqui, ó, eu vou tirar esses três elementos da onde agora? De B. Então, vai sobrar os 6. Então, note que B menos A é 6. A menos B é isso aqui. Ou seja, a diferença não é computativa, não. Tá certo? A união é. Se você fizer A união com B e B união com A, a mesma coisa. Né? A diferença, não. Tá certo? Então, o que a gente tem que lembrar é que o resultado é sempre elementos do primeiro conjunto. Ok? Bom, e uma outra operação muito parecida com a diferença. Por que muito parecida? Porque ela não é igual. Mas é bem parecida, né? Falta um detalhezinho, assim, pra você ir lá. É a de complementar. Bom, o símbolo de complementar é um C grande. Aonde a gente coloca, por exemplo, o conjunto que a gente quer completar pra se tornar esse cara aqui. Complementar de C em relação a A. Então, esse cara aqui é o maior. Esse cara é o menor. Então, quem que eu ponho nesse pra virar o A? Vamos olhar. Ó, o C é 3, 4, 5. 3, 4, 5 tá no A, então eu tenho que pôr o 1 e o 2. Ó, 1 e o 2. Quem que eu tenho que colocar, por exemplo, no D pra ficar igual ao A? O D é 1 e 5. Ah, 1 e 5 já tem, então eu tenho que pôr o 2, o 3 e o 4. Ó lá. Comentei agora há pouco que é uma operação muito parecida com a diferença. E é realmente parecida por quê? Porque esse cara aqui é justamente quem? Ah, mas eu não sei. E esse cara é justamente quem? A menos D. Aqui, ó. Se eu fizer A menos C, então eu vou tirar o 3 e o 4 e o 5 do A. Vai sobrar 1 e 2. Se eu fizer A menos D, eu vou tirar o 1 e o 5 do A. Vai sobrar 2, 3 e 4. Ó lá. Por isso que a A é muito parecida. Ah, na verdade é a mesma. Não é. Por que que não é? Porque ela só será a mesma quando este cara for subconjunto desse. Ou seja, você tem lá o seu conjunto A e aqui o conjunto C. Então o complementar do C em relação ao A é essa parte aqui de fora. O complementar vai existir, na verdade, ele será essa diferença quando o conjunto de cima estiver contido no conjunto de baixo. Ah, então para existir o complementar tem que ter um conjunto dentro do outro. Exatamente. Quer ver? Vamos pegar aqui o conjunto B de bola. Qual seria o complementar de B em relação ao A? Quem que eu coloco no B para virar? Teoricamente o 1 e o 3. Ah, mas peraí, o B tem o 6. Ou seja, seria algo assim, né? Tem que estar assim. Só que o B não está assim. Na verdade, o B está assim. Você tem alguém aqui, que no caso é o 6, que não faz parte do outro conjunto maior. Ou seja, por mais elementos que eu coloque aqui no B, que são esses caras que estão aqui, ele nunca será igual ao A, porque tem um fugitivo aqui que não vai deixar esse cara ser o próprio A. Ah, então eu teria que tirar ele. Conjugou bem o verbo. Teria. Porque isso não é possível. No complementar, a gente apenas completa. Ao contrário da subtração, da diferença, que a gente apenas retira. A gente não pode retirar coisas de um conjunto para fazer com que um se transforme no outro. Tá certo? Então, nesse caso, não existe, ao símbolo de não existe, o complementar de B em relação ao A. Só vai existir complementar se um conjunto for o complementar do outro, pois for o subconjunto do outro. O B não está contido em A. Essa é uma justificativa do porquê que não existe o complementar. Para que é uma questão aberta, B, você simplesmente deixa em branco. Não, a situação não respondeu. Você tem que colocar, não existe esse complementar. Por quê? Porque esse cara não está dentro do outro. Certo? Ah, umas leves propriedades. Você vai colocar de vermelho aqui. O que seria o complementar de A em relação ao A? Quem que eu ponho no A para virar A? Nada, já é o A. Ah, é, nada. Vazio. Realmente. Quem que eu coloco no vazio para virar outro cara? Ué, não tem nada aqui. Eu quero que ele vire ele. Então, eu tenho que colocar esse cara inteiro aqui dentro. Olha lá. Tá certo? E se tiver o contrário? Complementar de B em relação ao vazio. Quem que eu tenho que colocar o B para ele virar vazio? Ué, estranho, né? Na verdade, eu tenho que retirar, né? Ah, então, não existe. Até porque o B não é subconjunto do vazio. O vazio é que ele é subconjunto do B. Certo? Bom, então, essas são todas as operações envolvendo conosco, né? Vimos a união, a interseção, a diferença e o complementar. Ok? Espero que vocês tenham entendido tudo. Tchau. Tchau.